A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Outro equipamento A gente que eu também não vou tirar É a bota Mas o pastor já está calçado Tendo um sapaco Trocar Mas Fala assim Onde que é pastor A que o senhor passar E colocar os seus pés Protegidos E guardados Assim como enemias O senhor caminhará Por lugares ú Bandages Passará por momentos árduos Mas chegará do ponto Glória a Deus Amém, irmãos? Agora tem capacete Vamos lá, Lu Gustavo vai trazer o capacete Pastor, que Deus guarde a sua mente De todo pensamento contrário De toda insegurança Do medo Deus reconcilia que seus pensamentos Estejam todos voltados para nós Amém? Agora, irmãos Tem fora a proteção Do roubo, nós temos aí alguns Decídios, aí alguns ainda Precisa usar Eu não trouxe, mas eu vou só falar Tá? Então eu vou falar do martelo Tá? Esse serve para prender as coisas Para pregar O pastor, ele tem pregado Fixado a palavra de Deus No nosso coração Com amor Com sabedoria Nos ensinando a amar e praticar as estruturas Com excelência Demonstrando Cristo Para nós Amém? Temos a lixa Temos a lixa Todo mundo sabe A lixa tira imperfeições E deixa tudo certinho Lisinho Aos olhos de quem vê O pastor tira Ele limpa Todo o carrapicho Das suas ovelhas Através do Espírito Santo Ele cuida de nós Tem a pá Ele nos auxilia Na retirada A pá Nos auxilia Na retirada De intuos Nivelamento E o pastor Não é discorso E com sabedoria Ele vai organizando Nivelando A boa obra do Senhor Tem a inchada Serve para quê? Para caminhar É? Limpar o terreiro O pastor É um ótimo Caminador Ele limpa o terreiro Do nosso coração Para cair A boa semença Amém? Enfim Tem o carrinho de mão Tem o carrinho de mão O pastor O carrinho de mão Serve para carregar No enturo Certo? Não só no enturo Não é mais para carregar Outras coisas Mas ele tem a função De trazer material Para o Para ser Para ser utilizado Na grande obra E esse carrinho Vem cheio de amor Cheio de oração Cheio de ousadia Fé Coragem Né? Isso Tudo Ele traz Na casa dele Para a gente Né? Direcionado Pelo Espírito E hoje Ele é o pastor Titular Mas O nosso pastor Titular Ele não está Sozinho Ele vem ali Com o carrinho de mão Ele traz Alguns ajudadores Né? Deus tem presenteado Ele Presenteado Ele Presenteado A nossa igreja Com outros construtores Né? Para a construção Da obra do Senhor Né? E esses construtores Têm a tarefa De Orar Jejuar Né? Ajudar A igreja E as nossas vidas Né? Então Deus tem levantado Homens E mulheres Como construtores E nemias Os nemias Dessa geração Compromissados Com a obra do Senhor Com sabedoria Com discernimento Com direcionamento Né? Ousadia Fé Coragem Né? Levando nossas vidas Ao ser E hoje eu chamo Esses Ajudadores Pastor Marcos Pastor 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 E o Pedro Essas são As pessoas Que Deus tem levantado Nesse ministério Aqui com braços fortes Para ajudar Pastor Paulo E nós O grupo de louvor Preparou um louvor Para esse momento E depois irmãos Eu quero que o grupo de louvor A gente A gente juntamente Com a igreja Levante um clamor Com a vida Com a vida De cada um dos pastores Que nós O pastor Ele olha para a gente Mas a gente também Tem que olhar para o pastor Eu aprendi Com um rapazinho De ouvir Sim Com uma pessoa De ouvir Que nós devemos estar Debaixo da oração Do Senhor Debaixo da proteção Do Senhor Ele sempre fala isso Se nem estudar Embaixo Graça Tantação do Senhor Ele fala assim Então O que nós passamos Depois 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 que o ministério Eu vou Louvar esse hino Nós vamos Levantar o clamor Em favor Dos pastores Amém? Amém Bem-vindo Esqueci de você Perdoe Amém 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 A sua história é um exemplo pra mim O seu testemunho tem me aproximado de Deus Seu viver com intensidade Quero ser como você Pastor Sua casa testifica sobre quem você é Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé Os meus filhos vão saber Que se hoje adoram a Deus É por tudo o que você me ensinou O pata do Senhor Homem de Deus É por tudo o que você me ensinou Homem de Deus É por tudo o que você me ensinou O coração Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Essa é a nossa homenagem aos pastores Tchau 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 Tchau